Olá, mesuelicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje vou falar sobre um assunto aí que tá bombando, que é o racismo sofrido pelos filhos aí da atriz Giovanna Elbank. Pois é, na última semana o assunto que tava rolando aí era do Caio Castro, né? Ainda bem que já deu esse assunto porque ninguém merece, é um assunto tão trivial que já foi esgotado e eu acho que sinceramente não deveria ter dado tanto foco a esse tipo de assunto. Esse assunto que a gente vai conversar aqui é muito mais interessante porque é um assunto pertinente, né? É um assunto que todos nós devemos refletir constantemente. Pois bem, a atriz Giovanna Elbank adotou duas crianças negras, né? E elas estavam em um passeio e uma mulher branca que estava no local simplesmente xingou as crianças, sabe? Falou vários nomes feios para essas crianças, como se as crianças não tivessem o direito de estar ali compartilhando do mesmo local que ela somente pelo fato de serem negras. É isso mesmo, tem pessoas que acham que são melhores que as outras por causa de sua cor de pele ou de sua conta bancária, enfim, de sua classe social, né? De sua religião. Existe esse tipo de gente. Pois bem, isso foi repercutido. Ontem ela deu uma entrevista no Fantástico, inclusive, né? Falando sobre isso. Falou que inclusive bateu mesmo na mulher, deu uns tapas na cara da mulher. Ela xingou a mulher, né? Tem vídeos aí, ela xingando a mulher. Enfim, não estamos aqui também para julgar, né? Porque muito foi levantado sobre a questão da violência, né? Será que ela deveria ter batido? É complicado, porque quando a pessoa está na situação, a gente está falando de crianças, né? E ela é uma mãe. A mãe muitas vezes vira uma leoa para proteger os filhos, né? As crianças são seres indefesos. Estavam ali apenas curtindo o momento. Não mereciam ter sido tão insultadas, sofreram tanta agressão verbal assim, né? Porque a mulher proferiu palavras muito fortes, né? O que eu vou comentar aqui é sobre uma reportagem de hoje da Ana Maria Braga, que iria falar sobre o assunto. A Ana Maria Braga fez uma chamada de um VT. Falou assim, ah, acontecia tudo isso com a atriz Giovana e tal. Vamos para o VT. Quando chega o VT, gente, apareceu um VT de macacos. Vai vendo? Eu não acredito que isso seja coincidência. Erros ocorrem? Óbvio que ocorrem. Claro que todos estão passíveis a colocar um VT errado. Mas foi coincidência demais. Um VT errado e um VT de macacos. Por que eu estou falando isso? O racismo, ele é estrutural. Ele está nas entranhas da sociedade. Qualquer lugar que você for, dentro de emissoras, qualquer lugar você vai perceber que existem racistas. Esse ato, eu não posso afirmar para vocês 100%, né? Que foi. Mas assim, 99% foi feito por um racista. Certo? É, com certeza isso vai ser apurado. Eles vão averiguar melhor. Porque isso foi grave. Ela estava falando de racismo. Estava falando da questão da Giovana. Chamou um VT e veio um VT de macaco. Gente, desculpa. Isso não foi um erro. Isso está com cara de ter sido muito proposital. Sabe? Eu vou terminar a minha fala aqui para vocês refletirem. Do Barack Obama. A mudança não chegará se esperamos outra pessoa ou outro tempo. Somos nós mesmos os que estávamos esperando. Somos a mudança que buscamos. Espero que essa geração Z aí, que está vindo, mude a forma como a humanidade viu durante séculos e séculos. Isso é herança dos escravos, né? Você sabe porque os negros foram escravos. E até hoje tem gente que pensa que o negro é um escravo, né? É um ser inferior. Sendo que não. Gente, todos nós somos iguais perante a lei. Ninguém é melhor que ninguém por causa da cor. Por causa de qualquer outra situação. Ninguém é melhor. Você vai morrer hoje em menos de 24 horas. Você vai entrar em estado de putraficação. Você vai feder. Germes vão cormer o seu corpo. E você vai sair líquidos aí de todos os furos do seu corpo. Você vai feder. O branco vai feder. O negro vai feder. Não existe diferença. Somos todos iguais. Eu espero que essa mensagem fique no nosso coração. Que nós somos todos iguais. E devemos combater veementemente qualquer forma de racismo. Qualquer forma de preconceito. Seja ela racial. Seja ela de gênero. Seja ela sexual. Seja ela de cor. Seja ela qual for. É isso. É complicado falar desse tema, né? É um tema tão pesado. Eu não gosto de falar sobre isso. Mas a gente precisa. E o racismo não é só lugar de fala do negro. O branco precisa também contribuir, conversar e pensar suas atitudes perante isso. Né? É questão de todo mundo. Todo mundo. É responsabilidade de todo mundo pensar sobre esse assunto. Tá bom? É isso aí. Um beijão. Deixa um like maroto. Me ajuda. Me dê temas. Me ajuda a fomentar a discussão aqui. Ontem eu vi no vídeo que uma menina falou. Ai, você precisa gravar mais. Preciso. Mas eu preciso também de vocês comigo. Preciso de vocês dando ajuda aqui nos temas. Tá bom? Preciso de vocês comentando. Preciso de vocês compartilhando conteúdo. Se acha relevante, compartilha. Me ajuda a fomentar as ideias. Fechou? Beijão. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau.